Boa noite, Monique Danello, TNT Esportes. Vou fazer a mesma pergunta para o Paulo e para o Everton. Vocês podem ficar à vontade para responder na ordem que vocês preferirem. O Flamengo teve uma boa atuação hoje, conseguiu a classificação para as oitavas da Libertadores. Mas acho que a gente viu aqui dois momentos que foram momentos marcantes que eu gostaria que vocês falassem sobre eles. Um é no primeiro gol, quando todo o time vai ali até o bão que vocês comemoram em união. E depois no final também, quando vocês vão ao centro do gramado e se reúnem. A gente vê o Hugo pedindo a palavra ali no centro da roda e sendo abraçado por todo mundo. Depois de uma partida que teve apoio da torcida, mas também muitos protestos na arquibancada. Eu queria que vocês falassem sobre esses dois momentos. Que mensagem eles passam para o torcedor do Flamengo? Que grandeza que é este nosso Flamengo. E vimos realmente a grande energia e como o Maracanã consegue empurrar. De uma forma a ajudar-nos a ter um caudal no jogo como nós tivemos. De procurarmos constantemente o golo. De sermos felizes na parte final. Como nós fomos. Os jogadores que merecem. Porque têm vindo a trabalhar para que possa acontecer aquilo que aconteceu hoje. Com a qualidade que apresentámos hoje. Para podermos ser cada vez mais consistentes. Por isso é muito importante o facto de jogarmos em casa. Sobretudo à frente da nossa torcida. Para nos poderem ajudar e poderem empurrar. Depois, acho que vários jogadores já falaram. E eu vou repetir um pouco aquilo que alguns deles já falaram. Tiveram oportunidade nas coletivas. Ou nos corredores. Quando falo com vocês. Dentro do grupo, deve-se sempre unido. Podemos mostrar mais ou menos. Mas cada vez mais há uma união muito grande. E aquilo que aconteceu. O Hugo, na parte final, não pediu para falar. O Hugo, fora. Todos os jogadores pediram para estar no centro. Porque ele está no centro. Para lhe dar toda a força que ele merece. Porque ele merece. Boa noite. Eu acredito que, como o ministro falou. O Hugo é um jogador novo. Cria do Flamengo. E ele merecia essa demonstração do grupo. Que a gente está com ele. A gente sabe que a cobrança aqui no Flamengo é forte. Mas tem que ter personalidade. E ele tem demonstrado isso nos treinamentos. Quer evoluir. Quer melhorar. E tem toda a confiança nossa. E hoje fez um grande jogo. Mostrou competente novamente. E que ali no final a gente se abraçou. Mostramos que a gente está junto. Independente da situação. Vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Um ajudando o outro. Para trazer as vitórias que a gente merece. Que a torcida tanto quer e merece também. Hoje deram mais uma vez um show de apoio. A gente sabe que a gente precisa deles. E quanto mais a gente correr. Mais demonstrar que queremos a vitória. Eles vão estar cada vez mais conosco. E isso nos deixa mais fortes para seguir em frente. E continuar nessa crescente. E buscando as vitórias. Que é o que mais interessa para nós todos. Vamos tentar ser um bocadinho honestos. Vamos ver o percurso do Lula. E o crescimento técnico. Num goleiro. Ou seja. Esquecemos tudo o resto. Procuramos. Ser analistas. E vejam o crescimento dele. Um miúdo de 23 anos. Com uma torcida. E com uma pressão. Que o Flamengo exerce. Porque é grande. O crescimento emotivo. Ou seja. A capacidade de controle emotivo dos jogos. Que ele tem tido. Tem sido extraordinário por um miúdo de 23 anos. Com alguma exceção hoje. Hoje. Percebeu-se perfeitamente. Que hoje. O impacto. Foi grande. E daí o grupo. Quiso brindar. Dizendo. Que está com ele. Porque no dia a dia. É exatamente isso que é coisa que eu faço. Boa noite Paulo. Esse tema do goleiro foi bastante discutido essa semana. Por isso falasse também do Diego Alves. É verdade que ele se colocou a disputa. Ele tinha condição de ser relacionado. E se falasse um pouquinho dele. No seu planejamento para ele. Do restante da temporada. Bom. O Diego. Após o jogo do Botafogo. Onde ele fez o aquecimento. No dia seguinte. Sentiu. Dores. Ou reportou ao departamento médico. Dores públicos. Um pouco dispersos. Quando o departamento médico fez uma ressonância. E temos que confiar no jogador. Nem tudo aquilo que ele vai dizer. Porque nós temos algo gráfico. Para podermos analisar. E depois também temos que ouvir o que é que o jogador sente. E o jogador sentia muitas dores. Aliás. Até ontem de manhã. Porque nós temos um wellness. Todos os dias. Onde um colaborador meu. Fala diretamente com todos os jogadores. Para poder ter sensações. E perceber. Em que nível de dor. Ou contrações musculares. Ou dormiu bem. Ou dormiu mal. Para podermos ir ajustando. O tipo de trabalho e as sessões. E ele. No dia de manhã. Ou seja. Nesse dia de manhã. Continuava a ter dores. À tarde. O nosso fisioterapeuta. Disse que. O nosso. Que o dia gostava melhorzinho. Ou seja. Que se sentia capaz para poder. Estar atrás. Estamos a falar ontem. Ou seja. Se vocês verificarem. O que é realmente dores públicas. E normalmente. O tempo que leva. Na recuperação. Não pode ser de um dia para o outro. Ou. Por uma reunião. Que teve com o Bruno Spindle. Logo a seguir. Ou. À hora de almoço. E que rapidamente. Recuperou. E podia estar disponível para jogar. Aqui. Os processos não são assim. Os processos. Nós. Os jogadores para jogar. Têm que treinar. E ele não treinou. Ainda nenhum dia. Desde. O jogo do Bac da Fogo. Por isso. Não poderia estar relacionado. Paulo. Boa noite. Vou fazer uma pergunta. Para os dois. E aí. A ordem. Vocês decidem. Quem. Quem começa a responder. Raiz da Simplício. Da Gol. A gente tem visto. Uma diferença grande. De postura do Flamengo. No Maracanã. E nos jogos. Fora de casa. A gente tem percebido. Mais intensidade. É. Um time que. Pressiona mais. No Maracanã. E fora. Um time que encontra. Muitas dificuldades. Eu queria saber. O porquê. Que isso. Está acontecendo. E queria perguntar. Também. Sobre. O momento. Que. Especialmente. O Paulo. Vive no Flamengo. Um momento. De muita. De muita. Pressão. Pelo início. O ruim. No campeonato brasileiro. Eu queria que você falasse. Como é que você se sente. Se você se sente. Seguro. No cargo. De treinador do Flamengo. Sinto-me com mais energia. Do que nunca. Cheguei. Hoje. Estou com uma energia. Hoje. Desde. Desde ontem. Estou com bastante energia. Vocês. Eu paguei. Para estar neste clube. E eu vou ser feliz neste clube. Não tenho dúvidas. Porquê? Porque os nossos jogadores. Assim o demonstram. Por isso. Respondendo da sua pergunta. Estou muito bem. Sei que este é um clube. Que exige muito. Todos os dias. Temos de estar preparados. E estou muito preparado. Para poder. Liderar. Esta qualidade dos jogadores. E de. Humana. Para podermos. Juntos. Ter vitórias como estas. Depois. A primeira parte da pergunta. Acho que nós. Fora de casa. Somos pressionantes também. Seja na Libertadores. Ou seja. No campeonato. Com exceção. De um ou outro jogo. E sobretudo. Em alguns momentos. Que temos que vir a melhorar. Em termos de mentalidade. Com certeza. Ou seja. Quando marcamos golo. Algo que nós temos vindo a falar. Para podermos manter. Estas mesmas intensidades. E como eu lhe disse. Na primeira pergunta. O Maracanã. Existe exatamente isso. Empurra. Mexe conosco. Mexe com os nossos jogadores. E os nossos jogadores. Sem ter-se felizes. Com esta intensidade. Do nosso público. Acho que. Quando a gente está fora de casa. A gente tem começado. Os jogos. Com essa mesma pressão. Mantido. O que a gente vem fazendo. Dentro do Maracanã. Só que. Com o decorrer do jogo. Às vezes. A gente. Não está. 100% ali. Para fazer o gol. Acaba perdendo oportunidades. E com o passar do tempo. As equipes também. Vão. Não sofrem gol. E vão. Crescendo na partida. E isso. Que a gente não pode deixar. A gente tem que ser. Mais incisivo. Mais. Certeiros. Quando tiver. Principalmente fora de casa. Para conseguir sair na frente. E aí sim. A gente conseguir. Controlar o jogo. E ter mais. E criar mais chances. Às vezes no contra-ataque. Às vezes. Trabalhando a bola. Porque. Nenhuma equipe. Consegue pressionar. Os 90 minutos. Principalmente. Fora de casa. Então. Quando a gente tiver. Esses jogos. E. Tentar matar. Como a gente vem conversando. Logo no começo. Entrar mais ligado. Para poder. Definir melhor. Desde. Dos. Primeiros minutos. Para a gente conseguir. Ter melhores resultados. Fora de casa. Boa noite Paulo. Boa noite Everton. Guilherme Xavier. Do Colônia do Fla. O Flamengo. Conseguiu a classificação. Antecipada. Para as oitavas de final. Da Copa Libertadores. No entanto. No campeonato brasileiro. Continua esse nível. De oscilação. A campanha. Em 15º. Sexto colocado. Como vocês pretendem. Trazer essa energia. Das noites de Copa. Para que o Flamengo. Consiga se recuperar. No campeonato brasileiro. Da mesma forma. Como conseguimos hoje. Ou seja. Com a mesma qualidade. Porque os nossos jogadores. São jogadores que têm talento. Gostam de ganhar. Estão a trabalhar para isso. Cada vez mais. Temos conseguido manter. Mesmo com todas estas viagens. E com todos estes jogos. Mas cada vez mais. Conseguimos manter. Todos os jogadores disponíveis. Uns. Com alguns jogos. Tendo. Algum desconforto. Mais físico. Em termos generalizados. Outros mais frescos. Mas mantendo o elenco. Sempre disponível. E todos disponíveis. Com certeza. Vamos também ter essa consistência. No campeonato. Cícero Melo. Dos canais. ESPN. Aqui no Brasil. Com o Everton. Já conversamos lá no campo. Mas eu queria te fazer. Mais uma pergunta. Que é. O que é que está faltando para o Flamengo. Se é aquele Flamengo. Todos se acostumaram. A ver. Dando verdadeiras exibições de futebol. E praticamente. Não tendo adversários no país. O que é que falta. Para recuperar aquele futebol. E para o Paulo. Prazer em falar contigo. Tua primeira vez aqui. Ao vivo. Você vem de um continente. Em que se respeita mais. O trabalho de um treinador. Se dá tempo. Para ele mostrar o seu trabalho. A pressão. Por vitórias é grande. Mas não é dessa forma. Desenfreada e maluca. Ninguém respeita nada. Queria saber. Como é que você. Que está há tão pouco tempo no Brasil. Se sente. Vindo de um ambiente totalmente diferente. E de repente. Se vendo aí. Um dois, três resultados negativos. Pedindo só demissão. Falando em outros nomes. Até onde vai a sua paciência. Para aguentar esse tipo de coisa. Que você não estava acostumado. Eu vejo mais como uma oportunidade. É um desafio próprio. Mesmo em termos. Meus pessoais. Para poder crescer. Desenvolver. Um talento emocional. De uma inteligência emocional. De forma a poder. Continuar a estar focado. Continuar a acreditar. Nos nossos processos. Porque não tenho de vez que isso vai acontecer. Porque como tenho vindo a dizer. E gostaria que. Vocês próprios. Pudessem perguntar. Ao Marcos. Ao Bruno. Desde o início. Das nossas conversas. A importância. Que era. Renovar. Reconstruindo. Mesmo com uma boa parte. Do plantel. Que tem mais quatro anos. Desde o setor de 2019. Onde outros clubes. Se reforçaram. Onde há cada vez mais equilíbrio. E temos que continuar a ganhar. Porque exigência do Flamengo. É grande. Por isso. Este é um desafio. É uma oportunidade para mim. Para ir crescendo. Mas. Consciente. Que tem capacidade. Para poder fazer. Porque eles assim. Não me têm demonstrado. Todos os dias. Eu acho que. Como o ministro falou. Para nós. Também é um desafio. A gente está. Se mantendo. Há tanto tempo. Em alto nível. E querendo vencer. Continuamos. Com essa sede. Com essa vontade. De ganhar. Estamos incomodados. Com esse começo. De brasileiro. A gente sabe que. A nossa equipe. A nossa qualidade. Com o nosso trabalho. Não era para. A gente estar. Nessa posição. Mas. Nós nos colocamos lá. E. Só nós. Podemos. Nos tirar dali. Começar. A focar. Desde amanhã. Já no. No próximo jogo. Sabendo que. Essa. Essa partida de hoje. Nos dá uma direção. Muito boa. Do que a gente tem que continuar fazendo. A gente tem um plantel. Muito bom. E vamos usá-lo. Durante essa temporada. Quem entrou hoje. Entrou muito bem. Os meninos. Que estão subindo. Estão nos ajudando. Uns jogam mais. Outros menos. Mas. A confiança. É grande em todos. E tenho certeza que. A gente vai. Vai manter. E vai melhorar. Cada jogo. A gente subir o mais rápido possível. No brasileiro também. Última pergunta. O que é o tempo. Paulo. Bom noite. Rafael. De Anchili. TV Globo. Agora são. 27 partidas. Nesses 5 meses de trabalho. E essa foi uma partida. Que vocês conseguiram criar. Muitas oportunidades. Até. Acho que. Ninguém duvida. Que poderia ser um placar. Até mais elástico. Até com uma goleada. Por algumas chances que foram perdidas Nesse universo de 27 partidas Você considera que essa foi talvez Uma das melhores atuações Especialmente pelo primeiro tempo Eu acho que Em termos táticos E de equilíbrio Técnico Penso que o mais bem conseguido Foi mesmo contra o Palmeiras Acho que foi um ritmo Bem alto Que nos custou Alguns jogadores logo em seguida Um jogo super difícil Numa rival artificial Mas parece-me a mim Que foi dos jogos mais bem conseguidos A forma tática Como a equipa percebeu Dominou Criou Só faltou mesmo aquela eficácia Que em alguns momentos tem faltado Para poder dimensionar Aquilo que nós Na grande maioria dos jogos temos metido em campo Obrigado 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 Obrigado